E aí galera, continuando a nossa conversa, estou chegando aqui no setor que minha mãe está aceptada, mas pelo que eu estou vendo ainda está do mesmo jeito, tudo de jeito, não tem nada, pedra não tem nada, está o maior descaso, para vocês verem que é que nesse setor aqui, nesse setor aqui que minha mãe está enterrada, minha mãe está enterrada nesse setor, para vocês verem que já tem placas já, entendeu, outras placas de gente, sei que não é certo, mas está aqui, o dia 26 do 12, dia 7, ou seja, eu perdoa se está pisando em cima assim, mas está aqui, do mesmo jeitinho da semana passada que eu vim aqui, do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho, nada de pedra, nada de nada, entendeu, é um descaso absurdo gente, absurdo, minha mãe está enterrada mais ou menos aqui, depois dessa pedra aqui, mais ou menos depois dessa pedra aqui, minha mãe está enterrada, aqui mais ou menos essa aqui, essa aqui é a primeira, mais ou menos aqui, entendeu, é, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, ou quem puder me orientar, o que que eu posso fazer, se eu, porque na administração aqui do cemitério não adianta ter gente mais não, se a gente vai, sempre eles dão uma desculpa, se a gente pode ter que ir na justiça, com contrato, porque minha irmã falou que era quebra de contrato, entendeu, então eu gostaria de saber, qual o procedimento que a gente pode fazer galera, aí, aqui ó, aqui para vocês verem, minha mãe está enterrada aqui, aqui ó, Tchau, tchau.